A pergunta é, vou passar fome na minha vida ou não? Com o que eu ganho dinheiro? Ok? Então, Aritabavas. Certo? Na maior parte dos livros de Diotse, o que a gente vai ler? Que a casa 10 é a casa da profissão. Isso é mentira? Não chega a ser mentira. Ok? Mas a casa 10 é a casa do lugar onde a gente gera um impacto significativo na nossa existência ou no mundo. E ela é a profissão, digamos assim, de pessoas que se destacam profissionalmente no mundo. Ok? Se você tem uma casa 10 proeminente no teu mapa, com grahas lá, com aspectos, o que seja, aí você pode dizer que a casa 10 da pessoa vai ser um bom indicativo para ver a profissão da pessoa. Se não, não funciona. Lamento. Ok? A casa 6, de alguma forma, representa as contas que eu chamo de classe média. O que significa conta de classe média? Aquela conta que você ganha, sei lá, 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, não importa. Mas essas contas não são contas que permitem você fazer extravagâncias. Essas são contas que pagam, digamos assim, a mensalidade da escola, o plano de saúde, digamos assim, no nosso arquétipo brasileiro. Ok? Então, quanto mais a tua casa 6 está protegida, mais você vai ter capacidade de, e o regente dele, dessa casa, mais você vai ter capacidade de manter as suas finanças em ordem. Ok? No sentido do tipo, se você ganha 5 mil reais por mês, você organiza a tua vida para gastar 4.500 reais por mês. E os outros 500, você poupa. Entende? Mais ou menos o que é a ideia do... Isso não importa se você está ganhando 2 mil, 5 mil ou 20 mil. Essa perspectiva é, eu não posso gastar tudo o que eu ganho. Eu tenho que desenvolver um estilo de vida que caiba no meu orçamento. Ok? Quanto mais o regente da tua casa 6 está forte no teu mapa, quanto menos a tua casa 6 está aflita, mais esse tipo de operação funciona. E quanto mais isso é o inverso, mais você faz manto para o regente da tua casa 6. E assim sucessivamente. Ok? Hashtag fica a dica. Bom, e a casa 2 também é uma casa de harta. Ok? A casa 2, ela muitas vezes vai expressar como que foi a infância dessa pessoa, no sentido de ela ser sustentada pela família antes dela poder se sustentar. No contexto contemporâneo, a gente poderia dizer mais ou menos até uns 15 anos de idade. Ok? Mas principalmente dos 2 aos 8. Ok? Do que é uma infância onde você, digamos assim, é muito mais refém do mundo dos adultos. Com 10, você já de alguma forma consegue que seja. Mas com menos do que isso, você ainda não tem nem corpo para trabalhar direito. Ok? Então, quando a casa 2 de uma pessoa está muito aflita, muitas vezes essa pessoa, na infância dela, teve problemas de dinheiro na família. Pode ser que esse problema de dinheiro não necessariamente tenha caído no colo dela. Ok? Mas pode ir. Vai pesquisando e você vai ver, vai falar assim, Ih, um tio meu faliu e se suicidou. Ou coisas do gênero, assim, sabe? Na história familiar, se a casa 2 está muito prejudicada, no momento do mapa do nascimento da pessoa, algum processo na infância, do ponto de vista econômico, deve ter acontecido. E vice-versa. Ok? Quanto mais o regente da casa 2 está forte no mapa da pessoa, mais ela ajuda a pessoa a ter uma infância sem traumas nesse sentido econômico, monetário da coisa. Ok? Quanto mais a casa 6 está protegida e o regente dela é forte, menos essa pessoa tem problema de organizar as contas. Quanto mais a casa 10 está beneficiada, está iluminada, está protegida, o regente dela está forte, bem disposto no mapa. Mas essa pessoa tem chances de, eventualmente, ganhar grandes quantidades de dinheiro para fora da média. Ok? Fazer negócio da China. Isso do ponto de vista do mapa natal. Isso também serve, de alguma forma, para ver profissão. Quando o regente da casa 2 é muito forte, às vezes é melhor a gente seguir uma profissão, suponho que você tem lá uma pessoa de ascendente mecha. E na casa 2 está a vrushaba e o Chandra está lá, junto do chukra. O que é uma puta combinação, mano. Cara, a casa 6 da pessoa pode estar arrebentada, a casa 10 da pessoa pode ser um lixo, mas essa pessoa nunca vai passar fome. Porque com uma casa 2 dessa, essa pessoa pode ser cantora e uma hora ir à falência, outra hora ganhar milhões de gremis, etc e tal. Mas, essa pessoa nunca vai passar fome. Se essa pessoa passa fome, você desconfia que a KM não é o lágrima dela. Porque com uma combinação dessa, cara, uma casa 2 dessa, porra, é impossível, sabe? Tipo, é muita potência protegendo aquela casa. Pode vir o Sadesat que for, que não vai conseguir, digamos, atropelar um arranjo desse. Ok? Então, por exemplo, dependendo do como que o regente da tua casa 2 no teu mapa está, e dependendo do como a tua casa 2 está, às vezes a tua estratégia é do tipo assim, olha, na minha vida, eu tenho como paradigma gastar pouco. Porque eu sei que o que entrar ali, de resto, está de boa. Mas eu moro num lugar onde eu aluguei, é barato, eu tenho um carro que, digamos assim, a mecânica é barata, etc e tal, para não ter que ficar, tipo, dependendo da casa 6. Ok? Porque na casa 6, de vez em quando, pode cair uma revisão do teu carro no teu carro, você vai... Ok? Câmbio. Namaste, estando. Então, na casa 6, se a gente tem uma situação aonde a gente tem muita força do regente da casa 6, ou a casa 6 é muito bem povoada, ok? Vamos, por exemplo, pegar de novo. Caiu. Continuando. Então, na casa 6. Suponha que você tenha o regente da casa 6 muito bem disposto no teu mapa e a casa 6 não esteja sofrendo nenhum tipo de influência no mapa natal muito grave. Não tem nenhum yoga ali tesourando ela, etc. Essa pessoa pode ter uma estratégia do tipo assim, eu poupo e gasto o que eu poupei. Se todo ano eu estou levando a minha família para viajar para a Disney, não tem problema. Mas ela ganhou X, ela poupou Y e aquilo dali faz parte do orçamento dela. Atenção, a palavra importante na casa 6 é extravagância. Ok? Então, uma pessoa que tem uma casa 6 assim, muito forte, ela vai poder ter profissões aonde o salário é muito fixo, é muito estável. E a pessoa vai saber o quanto que ela ganha no contra-cheque. Ela vai saber quanto que ela vai ter de FGTS. Ok? Ela vai poder chegar num banco, num gerente, e o gerente vai falar, vamos fazer um plano de planejamento para a sua aposentadoria. E vai dar certo. Porque a casa 6 da pessoa, ela é funcionária do BNDES. Não é nem do correio que pode ser que seja privatizado. Vai ser difícil privatizar o BNDES. Pode privatizar a Petrobras, pode privatizar um monte de coisa. Mas, cara, o BNDES vai ficar difícil de privatizar. No sentido de que, sabe, você olha e fala, a pessoa é funcionário público do município, etc. Pode ser que o município entre em falência? Pode. Mas, cara, se o município entrar em falência, muita coisa está ruim antes disso. Ok? Então, muitas vezes, em termos de profissão, a gente olhar direto para a casa 10 é um problema. Porque, às vezes, aquela pessoa não tem uma casa 10 palpável para fazer essa festinha. A casa 10, gente, é casa de rei, casa de presidente de empresa, casa de empresário bem-sucedido. Ok? Então, nem todo mundo é rei, nem todo mundo é presidente, nem todo mundo é empresário sucedido. Dá uns 10% da população. No sentido de que, assim, não dá para você ter muito cacique para pouco índio. Então, a casa 10, algumas pessoas vão nascer com, digamos assim, um desenho kármico que vai favorecer isso. Outras pessoas vão ralar a vida inteira para ser presidente da empresa e, quando ele achou que ia ser presidente, finalmente, tipo, aparece um garoto lá e, tipo, vira o presidente. Entendeu? Porque aquela pessoa, ela não tem DNA kármico para facilmente alcançar aquilo. Não estou dizendo que é a pessoa impossível, etc e tal. Mas, quando a gente está vendo o mapa da pessoa, ela fala assim, eu quero ser a cantora mais famosa do que a Madonna. Ok? Aí você olha o mapa da pessoa, a casa 10 é um terror. Você fala, olha, serve numa próxima vida? Aí ela fala assim, serve? Então, vamos começar a preparar teu mapa para a próxima vida, ok? Porque nessa vida, a chance disso acontecer é baixa. Então, nem sempre a gente pode entregar, digamos assim, a resposta que a pessoa quer. Agora, por exemplo, suponha que a pessoa é uma cantora, ok? Porque esse tipo de coisa vai acontecer muito no mundo artístico. Ela pergunta assim, eu estou para lançar um disco que eu estou há 20 anos produzindo. Eu estou para lançar uma exposição que eu estou preparando há 10 anos. Aí você vê o, sei lá, o guru, Júpiter transitando a casa 10 da pessoa no próximo ano. Você vê o seguro sendo o regente de uma casa 9, de uma casa 10, ou de uma casa 5 da pessoa, ok? Aí você fala, olha, nesse próximo ano, tem chance de você ter um sucesso maior do que o que seria o esperado? Não estou dizendo que a pessoa vai ser tipo o número 1 em billboard. Porque vai ter um trânsito favorável acontecendo ali, e naquele ano, aquele resultado pode frutificar daquela forma. Não quer dizer que a casa 10 das pessoas nunca fiquem ativas. Mas, gente, para ter a casa 10 nativamente ativa, você tem que nascer com ela, sim. Aí você pode, ah, mas eu posso fazer realocação de mapa, eu posso ir morar na Suécia, e na Suécia o meu marte que é exaltado vai ficar no topo da casa 10, ok? Tem, digamos assim, essas roubadinhas também. Mas se você vai continuar vivendo na Suécia, e você não vai ser deportado, ou você não vai morrer de frio, depende de outros processos kármicos também. A gente tem, digamos assim, maneiras de dar uma roubada no mapa da pessoa? Tem. Mas o divino, gente, ele é muito inteligente. Quando o Duryodhana chegou lá na hora da guerra do Mahabharata e perguntou para o Duryodhana, qual é a hora que eu faço para ganhar essa guerra? Aí o Duryodhana falou, começa nessa hora que não tem jeito de você perder. Aí ele falou, tudo beleza, então vamos nessa, a guerra é minha, a vitória é minha. Aí o Krishna olha para aquilo e fala, bobinho. Aí ele pega uma estrela, puft, destrói a estrela, e aí, vai ganhar agora ou não? Sabe, então assim, não dá para a gente querer, digamos assim, ser maior do que Deus ou do processo kármico em absoluto. O estudo do Duryodhana dá a gente ferramentas para falar, pô, agora nesse momento, você está no teu Sadesat e você vai estar com o teu Shani cruzando a tua casa 6. Aí você fala, mano, faz isso não, sabe? Tipo, você já esperou 20 anos? Espera mais 5, você não vai morrer até lá. Dá para a gente, digamos assim, fazer alguns ajustes de rota. Mas não é um negócio assim do tipo, o mar está flat e você está querendo uma onda perfeita de um suel no Havaí. Entende? Tem limites que a gente consegue fazer uma fábrica de onda lá em Sevilha ou o que seja, e fazer um parquinho aquático de onda. Mas, gente, aquilo dali nunca vai ser um Nazaré de uma onda de sei lá quantos absurdos de metro. Então, tem limites. Mas isso ajuda a gente, às vezes, a orientar a pessoa no sentido dela entender que o mapa dela é bom para uma coisa. E, lamento, às vezes não é bom porque ela estava, digamos assim, querendo que fosse naquele instante. Ok? Então, a casa 6, muitas vezes, vai ser a profissão real da pessoa. E não a 10. Ah, mas não, mas tem, isso não está escrito em nenhum livro, etc e tal. Mas o nome da casa 10 é cara uma balva, gente. Não é casa do dinheiro. Ok? Não é casa da profissão. Tem uma outra coisa que a gente não está entrando aqui agora, mas só para citar para a gente fechar. Tem um outro teco que é chamado de Amatya Karaka. Amatya Karaka é meio que definido como graha com o segundo maior grau de longitude no teu mapa. Então, se não importa qual a hora acha que está, um graha está a 28 e abaixo do 28 tem um a 26 ou 15, não importa. Se for o segundo grau mais alto, esse treco vai ser o seu Amatya Karaka. E, bom, a meu ver, se essa pessoa faz algum tipo de prática espiritual, usar o Amatya Karaka para ver a profissão dele também é um negócio válido. Mas aí já é um tema de fora, de fora da caixinha. Ok, vamos às perguntas. Namaste. E aí, galera? Estamos vivos?